Salve! Salve, nação corintiana! Olha o canal Vininho aqui para mais um Top 5, Ricão. É, isso aí hoje é o Top 5 do Sheik. É, o Sheik monstro, né, mano? Você é louco, mano. O Sheik que é sinônimo de raça no Coringão. Tem uma imagem muito interessante que a gente queria abrir o quadro aí, que é essa imagem dele todo sujo de lama, um jogo na Libertadores 2012 lá contra o Vasco, jogo de ida. O Sheik realmente não se importava em sujar a camisa, sempre deu sangue pelo Coringão, né, Ricão? É, ele que jogou 196 jogos pelo timão, Diego. É, marcou 28 gols, né? É, 28 gols é jogo para Dedéu, velho. Jogo para Dedéu. Então vamos mostrar cinco momentos, cinco gols aí desse monstro Emerson Sheik. Já desde o começo aqui queria agradecer ao Sheik por tudo que ele fez pelo Coringão, ganhou grandes títulos. E você que está assistindo aí, deixa seu comentário de despedida aqui para o Emerson Sheik, sem dúvida, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Com certeza, certamente. Roda a vinheta aí. Bora! Posição número 5, o bom filho a casa torna. Márcio Passos de Albuquerque. Sabe quem é esse cara aí? Quem é esse mano aí? É o Emerson Sheik, velho. É, mano, o monstro demais, né? Ele saiu do Corinthians, ficou alguns anos afastado, voltou em 2018. E aí no Paulistão, aí ele meteu um golaço contra o Mirasol, Ricão. Se liga, mano. Depois do bate e rebate ali dentro da área. A bola sobeu para ele na direita. Ele dominou de peito, mano, com a frieza e tome. Eu que pensei que ele não ia nem dominar. Eu pensei que ele ia bater de primeira no gol, velho. Mas que golaço, hein? Golaço, goleirão. O goleirão até deu a ponte ali, pulou. Mas não rola, goleirão. Foi mal. O Coringão venceu o Mirasol por 1 a 0. Foi o primeiro gol do retorno do Sheik aí em 2018. Sensacional. Posição número 4. Bora. O gol que começou a virar de cima do galo. Pois é. No Brasileirão de 2011, o Corinthians estava perdendo de 2 a 0 para o Atlético Mineiro fora de casa. O jogo estava difícil. E aí o Emerson Sheik entrou no jogo. E aí, Ricão, olha lá. Uma jogada brigada, um escanteio que veio ali. Olha como o Sheik meteu a cabeça nessa bola, cara. Esse é o gol da famosa raça corintiana, né? Não tem jeito. Se jogou na bola ali, marcou o gol e o Coringão venceu esse jogo por 3 a 2. Virada histórica, sensacional essa partida. O ano de 2011 que terminou com o Penta Campeonato do Coringão. E esse gol retrata bem aquela campanha que foi raçuda realmente. Emerson Sheik, mais um gol histórico. Sensacional. Vamos para 3? Bora. Posição 3, golaço na Liberta. Logo no comecinho do jogo, pré-Libertadores, foi contra o Onze Caldas? Onze Caldas em 2015, mano. Você é logoleada, né, Ricão? Ah, cara. Foi quanto tempo de jogo você se recorda? Ah, claro. 30 segundos. O Sheik recebeu uma bola na esquerda. Aí ele cortou para dentro. Vai fazer o quê? Vai cruzar? Não. Vai tocar no meio? Ah, não, né? Ah, não. Vai fazer o gol, mano. Tá metendo o gol, o goleirão ali tá aparecendo. Não, não pode lembrar desse maluco. Mas meteu lá dentro, velho. Golaço, mano. O goleirão tava adiantadão ali, bobeando. Achou que era volante, né? Aí o Sheik meteu de cobertura um golaço. Pô, imagina o time adversário tomar um gol com 30 segundos. Deve dar um desânimo, né, mano? Nossa. Aquele balde de água gelada. É, mas já, né? E aí, 4x0. Fazer o quê, né? Vou pra posição número 2. Caiu na rede, é peixe. Golaço na vila. É, mano. Libertadores 2012, semifinal da Libertadores, Henricão. Ah, mano. E aí, aconteceu algo parecido. Primeiro que o Paulinho balgunçou a zaga do Santos ali. Veio pelo meio, puxou toda a marcação. Aí ele soltou pro Sheik de novo. Certo, eu lembro disso aí. E aí, o Sheik recebeu com a direita. Vai cruzar na área? Não. Vai tocar pro meio? Não vai, né, velho? Ah, vai fazer o quê? Vai fazer o quê, Henricão? Vai meter no gol, cara? Golaço. Esse, sem dúvida, na minha opinião, foi um dos gols... Foi o gol mais bonito que ele meteu aqui. Pelo amor de Deus. Golaço sensacional. Nossa senhora. Podia ter três goleiras ali. Não pegava, não. Nossa. Busca lá, goleirão. Na gaveta. Sem chances. E aí, lembrando que o Coringão empatou a segunda partida. E o Coringão foi pra final da Libertadores. É, e aí, o que aconteceu, né? E aí... Vamos pra posição 1. Top 1, um jogo pra eternidade. É, esse foi aquele jogo que, mano, eu vou lembrar eternamente, vou contar pros meus filhos, pros meus netos. Meus filhos não vai precisar, né? Porque eu já tenho uns filhinhos já por aí, né? Vou contar pros meus netos, vou contar pros meus netos, se aguentar até lá, a gente vai, né? Esse jogo, realmente, o Sheik fez de tudo, mano. Ele encarou o argentino, mordeu o dedo do argentino, tremeu, deu e falou, ó, eu tô morrendo de medo de você, argentino. É nada. Ele zoou muito esse jogo, mano. Vai ficar marcado pro resto da história do Coringão, Henrique. Essa primeira posição são dois gols. Exatamente, claro, são os dois gols na final da Libertadores 2012. Aquele primeiro gol que contou com a participação de jogador também que se despediu agora, jogou muito tempo com o Sheik, foi o Zidanilo. Cruzamento na área, o Sheik, o Danilo deu aquele coice lá, sobou pro Sheik, ele tome. Passinho de coice. Passinho de coice do Danilo, golaço do Sheik, mano. Aí eu chorei, eu tava no tubogão, chorava. Quando eu fiz esse gol, eu falei, agora vai, agora vai. Aí eu falei, vai ficar difícil agora, vai ficar difícil. É, aí o segundo gol, depois de ele já ter mostrado que tava tremendo pros caras, depois dele já ter mordido o dedo dos caras, depois de ele já ter feito já o diabo lá com a zaga do Boca, ele pediu a bola pro cara. Pediu, o Boca tava com a bola, eu, toca aqui. Eu, eu. O cara tocou. O cara passou, velho. E aí, olha a velocidade do garoto, hein. Meteu uma arrancada ali, velho, que nem o Bolt pegava ele. Sério, louco, mano. Coitado, ó a dó do zagueiro. O zagueiro tentou alcançar, mas não chegou nem perto, mano. Deixou, deixou na poeira. O zagueiro do Boca comeu poeira e aí ele meteu na saída do goleiro. Perna direita, golaço, Corinthians 2x0, campeão da Libertadores, mano. É, sensacional esse jogo. Libertados, né, em 2012, o pessoal tirava, brincava com o Corinthians. O Sheik foi um dos grandes responsáveis por esse título eterno. Esse jogo foi sensacional. Jamais vai ser apagado da história do Coringão. Então, mais uma vez, deixar obrigado pro Sheik, né, Henricão? É, obrigado aí da Nação Corintiana, pro Emerson Sheik, que representou, honrou a nossa camisa, suou, deu carrinho e fez tudo o resto aí que a gente já falou aqui, né? Exatamente, esperamos que o Sheik guarde o Coringão no coração, assim como nós guardaremos ele no coração corintiano. Muito obrigado por tudo, Emerson Sheik. Você foi sensacional, você tem nome de raça e luta e muita garra no Coringão, não é não? É isso aí, tamo junto. Esse foi o Top 5 aqui na Corinthians TV, mano. Deixa o seu like, compartilhe. Se tiver o endereço do Sheik, manda pra ele também, né? É, vamos tentar marcar o Sheik nas redes sociais aí, compartilhar com ele aí tudo. Deixa nos comentários suas sugestões de temas pro nosso Top 5. Semana que vem tamo de volta com o Vilinha News e mais um Top 5 esse ano, certo, Henricão? É isso aí, tamo junto. Um abraço. Vai, Corinthians! Tchau, tchau!